RKA4JL RKA4JL Vamos fazer mais alguns exemplos com equações diferenciais exatas. Bom, eu vou apresentar algumas equações e a gente vai descobrir se elas são exatas, e se elas forem, a gente vai usar o que a gente sabe de equações diferenciais para descobrir as soluções. Bom, a primeira delas que eu peguei de um livro é a equação que diz que 2x mais 3 mais 2y menos 2 vezes y' é igual a zero. Bom, esse nosso primeiro termo aqui é m, certo? Então, a gente tem aqui m, m . Bom, e o nosso segundo termo é n. Ok, então, qual é a derivada parcial que a gente tem em relação a y? Bom, aqui a gente não tem y, então, m aqui é igual a zero. E agora, qual é a parcial de n em relação a x? Bom, aqui eu não tenho x, certo? Então, isso que eu tenho aqui são constantes do ponto de vista de x. Então, n vai ser igual a zero. Bom, os dois são zeros, então, m ou a parcial em relação a y é igual a parcial em relação a x. Quando a gente tem isso, m igual a n , a gente tem, então, que isso é exato ou exata. Sabendo que ela é exata, a gente diz que há uma função psi ou uma função de onda. Ela é uma função de x e y. Eu vou anotar, vou fazer aqui em uma outra cor, vou fazer aqui em cima. ela é uma função de x e y. Onde eu tenho o meu psi parcial de x, que é igual à função que a gente viu lá no começo. Mas, na parte que a gente chama de m, é melhor. Eu vou fazer aqui psi de x. A parte que a gente chamou de m é 2x mais 3, é a parcial em x. E psi parcial de y é igual a 2y menos 2, que foi o que a gente chamou de n antes. de x. Bom, se a gente encontrar o valor de psi, a gente vai reconhecer que a nossa equação inicial é a derivada de psi, porque a derivada de psi, vamos chamar aqui de d sobre dx de psi, psi é igual a parcial em x, mais a parcial em relação a y, y'. Bom, se a gente descobrir y, a gente pode reescrever a nossa equação como se fosse... eu poderia reescrever a minha equação como se fosse d sobre dx de psi, como sendo igual a zero. Isso que eu tenho aqui é igual a zero, certo? Então, a gente pode reescrever dessa maneira que eu fiz aqui. E como que a gente sabe disso? Porque a derivada de psi, em relação a x, usando a regra da cadeia em derivadas parciais, é igual a isso que a gente tem aqui. Mas antes de a gente descobrir psi, se a derivada de psi em relação a x é zero, e se você integrar os dois lados, a solução da nossa equação pode ser psi igual a c. Se a gente tiver uma condição inicial, a gente pode resolver para c, como a gente acabou de ver aqui. Então, vamos resolver psi, então. Vamos integrar os dois lados dessa equação em relação a x. Então, fazendo isso, vindo aqui para baixo, vou fazer aqui em verde. Eu tenho, então, que psi é igual a x² mais 3x, e eu tenho aqui mais alguma função de y, que eu vou chamar de h . Só relembrando como que eu cheguei nesses valores a partir daqui. Ok? Então, lembre-se que quando a gente faz uma antiderivada, você tem um mais c aqui, certo? Mas a gente pode dizer que a gente tomou a antiderivada parcial. Quando a gente faz a derivada parcial em relação a x, a gente não só perde as constantes, mas a gente também perde qualquer coisa que seja uma função de y. por exemplo, faça você mesmo a derivada parcial disso que a gente tem aqui em relação a x. Você vai perder esse h porque ela é a derivada parcial de uma função. Tomando a antiderivada que a gente tem, a gente fica, então, com psi, que é igual a x² mais 3x mais h , que é exatamente o que eu acabei de escrever aqui em cima, certo? Bom, agora, vamos usar a nossa informação que a gente tinha aqui, de y. Vamos usar essa informação aqui. Bom, a parcial de psi em relação a y, quando a gente vai fazer isso, eu tenho que pegar aqui, então, psi, que é igual a h' de y. Bom, nas partes de x, eu vou ter zero, certo? Então, eu só tenho isso aqui de sobra. A gente sabe que h' de y é a parcial de psi, que vai ser igual, então, a 2y menos 2, que é o valor que a gente viu aqui em cima, certo? Bom, se eu quiser descobrir h' de y, eu tenho, então, que é igual a y² menos 2y. A gente poderia ter um mais c aqui, mas, se você viu outros exemplos, você notou que aquele c se une com outro c. Então, a gente não precisa se preocupar com isso agora. Qual é, então, a nossa função psi? Vamos fazer aqui, vou fazer em azul. A nossa função, então, de x e y, ela é, então, igual a x² mais 3x, mais, agora eu tenho aqui, y² menos 2y. E a gente sabe que a nossa solução da nossa equação diferencial original, que é psi igual a c, a gente pode dizer, então, que isso que a gente tem aqui é igual a c. Se a gente tivesse uma condição inicial, a gente poderia testar esse tipo de afirmação. E eu te encorajo a testar isso aqui nessa equação. Ou você pode fazer a derivada de psi e provar para você mesmo que, se você fizer a derivada de psi em relação a x, você chegaria nesse valor que a gente viu aqui em cima, que foi o valor que a gente começou esse exercício. Bom, eu vou fazer mais um exemplo. Vindo aqui para baixo, eu vou fazer aqui... Eu tenho aqui, então, 2x mais 4y, esse é um outro exemplo que eu peguei em um livro, mais 2x menos 2y, y' igual a zero. Bom, qual é a parcial disso em relação a y? Bom, m aqui vai ser igual a 4. em relação a x aqui, nesse termo que a gente tem, a gente tem n de x que vai ser igual a 2. Bom, de cara já dá para ver aqui que isso aqui não é exato. Então, não é exata. E quando a gente tem as parciais diferentes, a gente não consegue resolver com o método que eu te mostrei antes. Bom, eu ia fazer mais um exemplo, mas eu não quero ficar com o tempo muito corrido aqui. Então, em outros vídeos, a gente vai conversar mais sobre esse tipo de equação. Até o próximo vídeo!